Então, para uma fintech, cortar pela metade os seus custos fixos é muito mais fácil do que para um banco fazer isso. Então, essa capacidade, essa agilidade, essa flexibilidade de adaptação, ela é bem maior. Aí a gente entra também no conceito de runway, pista, que é um conceito que a gente aplica às startups, porque a maioria das startups não são lucrativas ainda, como tu bem comentaste. Então, elas usam do investimento captado no mercado para se manter ao longo do tempo, crescer mesmo, não dando lucro, antes de captar o novo investimento. E runway, a pista da startup seria quantos meses ela consegue bancar esse prejuízo. E aí vai de quem se planejou. É claro, o coronavírus é um cisne negro, para usar o conceito do Taleb. Ninguém previu que isso iria acontecer, mas as startups têm que sempre prever, ou sempre provisionar o imponderável e tentar trabalhar com uma pequena margem de segurança. A gente sabe que ter uma startup e empreender já é uma atividade arriscada por si só, então é importante que no dia a dia as decisões tomadas não levem a startup para um risco ainda maior. Então, principalmente no Brasil versus os Estados Unidos, aqui as startups tendem a trabalhar muito menos alavancadas. Então, é difícil, tu tens toda a razão, em muitos casos vai ser mais difícil para uma fintech se manter por não gerar tanto caixa quanto uma empresa maior, mas é difícil a gente olhar para fintech separado do resto. É bom a gente olhar caso a caso. Vai ter fintechs que vão estar trabalhando alavancadas, fintechs que não vão estar. Fintechs que vão ter uma estrutura flexível, outras que não vão ter. Vão ter fintechs que conseguem coordenar remotamente, como o Fernando comentou, e outras que não. Então, existem todos os tipos no mercado. E aquelas empresas que estão sendo criativas. A gente tem que pensar assim, tem aquele cara, às vezes, que ele está achando uma solução. Ele está indo atender em casa, ele está fazendo um serviço remoto, ele está usando uma startup para se beneficiar, para criar uma alternativa. Teleentrega direto, streaming direto. Para quem for um pouquinho corajoso e não tiver medo de errar, pode ter belas surpresas, tá? Essa questão de trabalhar remotamente, talvez vai ser a grande virada desse problema que o coronavírus está trazendo para nós. Uma grande oportunidade aí. Tchau. 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 Obrigado.